Mas você tem esse sonho, mano? Você pai tem, mano. A gente pensa nisso, né? Pensa nesse bagulho. Mas não chegou ainda, não aconteceu. Tô novo, né? Cuidado, a hora que é, é. Pior que é, não tem isso, mano. É isso. Mas tá tudo certo, mano. E é de boa. Não tenho filho ainda. O pior, caramba, você não tem pai, mano? Não, ele tem, tem, mas não sou eu. Perdeu seu pai hoje, tá vendo? Ele não te assume nunca. Essa aí que você falou da batalha da BDA, viralizou muito, né, mano? Mano, eu acho que é o top 3 dos vídeos deles lá. Se não for o primeiro, é o segundo. É o terceiro, no máximo. Mas você falou que veio ruim pra você, tipo, um hype meio negativo. Mas, mano, a batalha em si foi muito boa. É, eu digo hype negativo porque o pessoal, muitas pessoas esperam só isso. Que não é o que vai acontecer, porque não é. Então, muita gente quer ver isso e não vai ver, entendeu? Tem outras paradas pra falar. Ah, isso aí deve ser ruim pra ele também. Porque ele quer fazer outros bagulhos, né? E aí vai, mas tá tudo certo. Aí, eu fico o exemplo do Black Mirror aí. Cuidado. Os bagulhos viralizam. Pior que é. É, tem que se ligar, mano. Porque essa batalha foi... Ô, mano, o beat que tava tocando lá, eu não lembro... Não sei se era um trap, um boom-bap. De qual batalha? Essa daí do trio, tá ligado? Que foi foda esse evento, hein, mano? Foi porra. Que foi o que... Muito bom, mano. Foi, teve vários bagulhos, né? Que o Rafa Moreira quebrou o mic. Tacou o mic no chão lá. O Caveirinha tava lá. Foi da hora. Foi maneiro. A boate é muito foda. E vocês abriram o evento, né? Não, abrimos e fechamos. Os MC eram os eventos principais, né? A batalha era o principal. Então, a BDA, assim, vocês abriram. Não foi a primeira batalha do dia? Não, eu já toquei... Eu já participei de todos os aniversários da BDA, se eu não me engano. E um deles eu toquei com o DRECA. Que foi o TV show do Dom L, do Coruja, do Adeli e eu e o DRECA. E esse dia aí, de três anos, quem tocou foi o Rafa Moreira, o Caveirinha e foi na batalha. A batalha, assim, que a abertura não foi a primeira... Ah, a primeira batalha. Agora entendi a pergunta, perdão. Sim. Inclusive, foi um pego de calças curtas, porque eu não sabia, eu não fui orientado que ia vir lá do palco, que tinha um bagulho do telão. Então eu, o Cauã, no lado, foda-se, o Reféu largadíssimo, e eu cabaçando com a galera aí do nada. Ladies and gentlemen! Aí saiu lá no telão e pá. Aí eu falei, uai, que porra é essa? Aí lá, pá, aí um videozão meu lá do relógio, o nego não me avisou, porra. E aí a gente entrou meio doidão. E aí os menores, já diferente, saiu pelo palco lá. Pô, não sei o quê. Eu falei, caralho, tinha que sair pelo palco, mano. Os moleques profissionais atos. É, os moleques sinistros. E o trio, porra, o trio roubadaça. Porra, tá vindo, tá vindo, voando, voando. E o Thiago tá sempre voando, né? Que não envelhece, ele deve estar com 45 anos. O Thiago deve estar por aí, mano. Ele deve estar com os 45 anos. Cabeçudo, né? Nessa época ele já devia ter quase 40. Mas ele não envelhece, né? Ele vai estar no trio das crianças no próximo. Vai vir com tudo, mano. Daqui a 10 anos ele vai estar no trio das crianças. Você vingou ele depois, pegou ele no trio lá da... Ah, não, o Thiago é da hora. Nunca passei perrengue com ele e nem vice-versa. Não, não vingou assim. Você ganhou dele depois. Ah, é? Mano, ele é muito bom, o Thiago é bom. Não, bom. Só tem MC bom, pô. Hoje em dia não tem MC ruim mais não, pô. Só tem MC bom. Tem que ser diferenciado. E da hora. Mas essa abertura aí com aquele beat, mano. Veio uma vibe inteira. Ah, eu que é um... Sabe que é meio... Eu não sei nem me tá, mano. Esqueci o nome do artista lá que faz o bagulho. É muito bom, velho. Aquele rapper americano. Americano, mano, bro. Gringo. Meio, tá ligado? Esse cara aí que eu esqueci o nome. E foi só tirar o Kaon que vocês foram campeões. Porra, o Kaon era a zica do grupo. Aí ele foi zicar o grupo do Lauro, porra. Porra, Kaon. Aí, pô. Mentira. Não, ele veio aqui, mas é maçã da rima. Então merece. Não, o Kaon é brabo e chato e louco e vida louca e real. E da rua e do vagão e do rap. Ele é foda, porra. Ele é... Ele veio aqui e fez freestyle com violão, mano. E ele é, tipo, não baixar a bola pra ninguém. Ele tá sempre nas polêmicas. Ele é da hora e rima bem mesmo, tá ligado? Ele é embaçado. E a gente boa aí é moleque foda. E a gente boa aí é moleque foda.